E ó, o nosso programa hoje teve música, né? Pra te deixar já no clima do FINDE, que agora eu gostei disso. Vamos continuar, porque essa semana nós tivemos uma participação aqui muito especial da Orquestra Sinfônica de Aracaju, que aí vocês pediram nas redes sociais para rever. Nós vamos encerrar o programa de hoje com eles, tá bom? Um beijo no coração de vocês. A gente volta a se encontrar segunda-feira, se Deus permitir. Fui! 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 Fui!